Fala galerinha, professor Riga falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2016, primeira aplicação. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou quatro caixas de picolés, pagando R$ 16,00 a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$ 40,00, obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o valor de compra dos picolés, com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser igual a. bom, então, vamos lá. O que é que eu tenho aí? No primeiro dia, no primeiro dia, o camarada lá comprou quatro caixas de picolé, pagando R$ 16,00 a caixa, cada caixa com 20 picolés. Então, quanto que ele pagou ao todo? Ele pagou ao todo quatro vezes dezesseis, né? Quatro vezes dezesseis vai dar R$ 64,00. Ele pagou ao todo. Isso aqui vai ser o preço de custo, né? Preço de custo. Lembrando que são quantos? São quatro caixas, cada caixa com 20 picolés. Então, isso aqui corresponde a 80 picolés. Beleza? 80 picolés. Como ele teve um lucro de R$ 40,00, né? No dia anterior, né? Que, no caso, é o primeiro dia. Então, quanto foi que ele arrecadou com essa venda aqui? Ele arrecadou com essa venda R$ 104,00. Cuidado, R$ 104,00 não é o lucro. O lucro é isso aqui, ó. O lucro é R$ 40,00. R$ 104,00 é a arrecadação. Cuidado para não atrapalhar aí os conceitos, né? O que é arrecadação? É tudo que ele consegue receber, né? Que pode ser chamado também de receita. Uma coisa é arrecadação, outra coisa é lucro, né? No caso, a arrecadação foi R$ 104,00, mas o lucro foi só R$ 40,00, porque ele teve um gasto aí de R$ 64,00. Beleza? Aí, no segundo dia, o que é que vai acontecer? O preço de custo vai ser o mesmo. O preço de custo vai continuar sendo R$ 64,00, porque ele diz que vai vai pagar a mesma quantia, né? Vai pagar a mesma quantia. Só que ele quer aumentar o lucro, né? Ele quer ter um lucro 20% maior. Então, eu vou aumentar esse valor aqui, R$ 40,00. Eu vou aumentar em 20%. Então, vamos calcular. Quanto é 20%? 20% de 40. 20% de 40 vai dar R$ 8,00. Cancela 0 com 0, 0 com 0. 4 vezes 2, R$ 8,00. Então, em vez de ele ter um lucro de R$ 40,00, ele vai ter um lucro agora de R$ 48,00, né? Ele vai aumentar o seu lucro, aumentar o seu lucro em 20%. E aí, qual vai ser a arrecadação total? Ó, 8 com 4, 12 vai a 1, né? 10 mais 1, 11. Ele vai ter uma arrecadação total de R$ 112,00. Essa é a arrecadação total. Isso com a venda de 80 picolés, né? Continua. Ele continuou vendendo 80 picolés. E aí, ele quer saber qual é o valor de venda de cada picolé. Então, ó, se R$ 112,00 for obtido com a arrecadação de 80 picolés, então cada picolé vai ser vendido por quanto? 112 dividido por 80. Então, ó, cada picolé foi vendido, né? Ou será vendido, né? Por 112 dividido por 80. Vamos fazer essa continha, né? 112 dividido por 80. Se quiser, você pode fazer uma simplificação aí para ficar mais fácil, mas vai dar 1 aqui, né? 1 vezes 80, 80. Vai sobrar R$ 32,00. Desce um zero e uma vírgula. 320 por 80. Isso aqui vai dar 4, né? 4 vezes nada, nada. 4 vezes 8, 32. E vai sobrar nada, né? 1 real. 1 real e 40 centavos vai ser o preço de venda de cada picolé. 1 real e 40 centavos. Resposta letra C de casa. Beleza? Então, é uma questãozinha aí que tem bastante informações aí, né? Cuidado para você não acabar se atrapalhando, né? É importante você organizar direitinho o pensamento para não acabar errando alguma besteirinha. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transissäор